Em que momento nós deixamos de nos importar? Em que momento nós perdemos o contato, nós perdemos o relacionamento, nós perdemos os aspectos sociais, nós perdemos o nosso envolvimento? Em que momento nós deixamos simplesmente de nos importar com o próximo? Porque quando você anda por um corretor de ônibus, como eu andei há pouco, e você vê uma pessoa idosa cair no chão, uma pessoa idosa com problemas de higiene perceptíveis pelo odor, cai no chão ao tentar subir no ônibus e simplesmente dezenas de pessoas que passam por essa pessoa, passam por essa pessoa. Não ajudam a estender a mão, não ajudam a ela se erguer. E quando você ajuda, quando tu ajuda, tu gera um clima de descontentamento. Tu gera um clima que faz com que os demais te olhem com um julgamento negativo. Porque afinal de contas, tu ajudou, tu ajudou, tu fez com que todos aqueles que não ajudaram passassem a se punir, a se culpar, não era pra tu ter ajudado. Porque quando tu ajudou, tu revelou a máscara daqueles que não ajudam. Revelou a máscara daqueles que simplesmente não se importam. E que preferem que ninguém ajude pra que o não se meter, o não auxiliar, o não ajudar, simplesmente seja visto de forma normal, de forma natural. A pergunta que eu faço é, em que momento nós deixamos de nos importar com o próximo? Em que momento nós passamos a julgar o próximo? A julgar, a estereotipar o próximo? Mas simplesmente não nos preocupamos com o próximo. Uma pessoa tomba à sua frente, cai, tropeça, nitidamente e sem condições de se reerguer. E você simplesmente passa por cima dela, porque pegar o ônibus que está à frente é mais importante do que estender a mão para um semelhante. É a pergunta que eu fiz no início, no meio do vídeo e termino com ela. Em que momento, em que momento nós deixamos de nos preocupar?